Em Antwerpia, na Bélgica, existe uma companhia artística criada por Bart Bael e Yves de Gris e chama-se Berlim. Desde 2003 viajaram por todo o mundo, desde o Médio Oriente, Polo Norte, Estados Unidos da América até à Rússia, para desenvolver retratos de cidades. Hoje, estão em Portugal e apresentam o seu novo projeto. Acerca de um homem, o senhor do Adeus, que merece uma homenagem. Todos os dias, à mesma hora, no mesmo sítio, em Lisboa, estava um senhor que dizia adeus aos carros. Algumas pessoas diziam que ele era completamente louco, outras pessoas diziam que era um milionário que tinha tido um enorme desgosto. Outras pessoas diziam que era uma espécie de um artista que utilizava aquela forma de se exprimir e de unir as pessoas. Portanto, essa dúvida, eu acho que é o que define o senhor do Adeus. Os carros e as pessoas que passavam já contavam com esse adeus. Acabava por não ser só ele lutar contra a solidão que passava, mas também as pessoas já contavam com esse adeus no seu cotidiano. O senhor do Adeus tornou-se uma figura do imaginário coletivo dos lisboetas. Acima de tudo, pelo hábito, as pessoas ficaram habituadas a vê-lo ali e, de alguma forma, e era isso também que o motivava, falando com ele, ele espalhava alguma espécie de alegria. Houve uma manifestação coletiva de pessoas que mostraram uma grande tristeza por já não o terem ali e acho que isso se mudou. O senhor do Adeus, para mim, acaba por ser um exemplo de uma pessoa a seguir, nem que seja por não ter medo do julgamento dos outros. Com o desaparecimento do senhor do Adeus, eu tentei, junto com várias pessoas, conseguir algum tipo de homenagem pública. O entus patients. O ultimo ranking do壁 é sete 32 est Pandemie. É isso que você competifica com 32. O utilizar bilhões de bilhões do mordre, do aquele bistdoador pond torso das vous solturem da Pentatez. Ao experience de bilhões de ambkers austrévendo. El que está sendo usada, do mesmo, é terrível. como a ação de esportes da luchtação. E assimilamente podemos fazer o movimento do Adua-deus. Legenda Adriana Zanotto